Fala, ei gurus, gurias, maçãs, tudo bem, quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Sork 2017, gurizada, e dessa vez pra mostrar finalmente pra vocês aqui o patch completinho da BMPass, como tem muita coisa pra mostrar pra vocês, vou fazer uma série de vídeos aí, talvez deva sair 3 ou 4 vídeos aí antes de começar a nossa série de Master League, espero que vocês entendam e aí na descrição do vídeo tá os links aí, né, pra quem quiser adquirir o patch e também o site da BMPass e também o Facebook lá, cara, muito, muito bacana, já testei o patch, gostei bastante das coisas que os caras colocarem, adicionaram e tal, e vou tirar algumas dúvidas de vocês aí, em uns vídeos posteriores aí, em relação a algumas coisas que provavelmente vocês vão ter dúvidas, né, vão fazer algumas perguntas, aí eu vou responder tudo em um vídeo aí, se o patch funciona online, como é que faz pra não bagunçar uns elencos, como é que faz pra, de repente, tirar uma coisa, colocar outra, enfim, né, pra personalizar, enfim, essas coisas vão ficar pra outro vídeo, hoje a gente vai ver aqui, como que estão as ligas, certo, então isso aqui, ó, a gente tem a Premier League, a Premier League, né, famosa Premier League, completinha aqui com os nomes certinhos, e também com os escudos e os uniformes também completos, né, então tá tudo aqui certinho, certinho, isso aqui que praticamente a maioria dos patches aí que você vê pela internet já fazem logo de começo, né, que é uma liga, talvez, acho que é a maior liga, é uma das ligas mais disputadas e mais importantes aí do mundo, então, é, provavelmente quase todo patch arruma isso daqui, certo? Então, beleza, os nomes, uniformes certinhos, temos aqui também a Skyback Championship, né, outra aqui, certinho, completinha, nomes, escudos, também os uniformes, os overais, tudo certinho, a liga 1, aqui, certinha também, né, como de sempre aqui, né, a liga francesa, completinha também, com as atualizações e tudo certo, todos os uniformes, todos os uniformes e a liga 2, que seria a segunda aí, né, da França, também certinha, temos aqui a Série A, né, que tá com a Juventus certinha, a Internacional, Milan, enfim, Roma, Sampdoria, tudo certinho, com os uniformes, faces e tudo, tudo completo, cara, tudo completo, é só pegar e colocar o time pra jogar, aqui temos a Série B também, completinha também, mesmo esquema, times, times uniformes, faces, temos aqui a Eredivise, né, eu acho que é assim que se pronuncia, eu nunca sei pronunciar essa liga, velho, mas a Jax ali, tudo certinho também, né, aqui tem o PSV, que é a liga holandesa, né, certinho também, tudo completinho, temos aqui a La Liga, cara, que veio bem totalizada aí, né, que é a liga espanhola, então, todos os clubes aí, certinho, certinho, inclusive, pra vocês verem como é que eu tô falando das faces, que eu não tô mostrando muita coisa, né, é, vamos lá, então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, a face do Lionel Messi, olha aqui a face do Messi, já atualizada, ok, certo, face atualizada, então, é isso aí, certo, todos os jogadores aí já estão com face mais atualizadas aí, e recente, né, os principais jogadores aí, ok, isso pra todos os outros que eu mostrei pra vocês também, aqui também, ali, certo, aqui também temos o Real completinho agora, certo, aí, ó, perfeitinho, casimito aqui, e é isso aí, vamos lá, então, descer aqui, temos a Liga, que é a segunda divisão, aqui também tá certinho também, mesma coisa, nome, escudo, uniformes, completo, temos aqui a Liga Nós, né, certinho também, olha aí, Liga Portuguesa, né, Sporting, Porto, tudo licenciado, com o jogador certinho, então, se você quiser jogar aí com o Caciras ali, o nome corretinho, olha só as faces, quer ver, ó, vou colocar aqui, olha aí, Caciras, enfim, tá todos os jogadores aí, Alex Peles, é isso aí, na próxima atualização vai ter mais face, né, que os caras vão adicionar, então, fiquem espertos, isso aqui é só 1.0. Bom, temos aqui também a Bundesliga, né, a Liga Alemã, aqui certinha, olha o Bayern de Munique aí, com Neuer, Lahn, Alaba, Römeus, Lewandowski, Robin, Renato Sanches, tudo certinho aí pra vocês também, temos aqui o Borussia também, né, que já veio licenciada, tem os outros aqui, enfim, cara, insano, engraçado, é insano, já tudo separadinho, certinho, é o Wolfsburg, Liga Alemã também completinha, e o que mais, ó, acho que tem os outros clubes da Europa aqui também, né, de Mude Kiew, Fernenbach, enfim, ó, tudo completinho, mano, insano isso aqui, insano, 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 e agora o que mais importa pra gente é o Brasileirão aqui, né, Brasileirão, que a gente vai fazer as séries aqui de Master Liga, tá tudo certinho aqui também, Corinthians, Flamengo, tudo certinho, olha aí todos os times aqui na primeira divisão, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no time do Corinthians, como é que estão as faces? Cássio, olha o Iago aí, mano, tá demais, cara, tá demais, tá sensacional, olha aí, Guilherme, Rodriguinho, olha aí, Giovanni Augusto, Marquinhos, Gabriel, fala a verdade, engraçado, trabalho de primeira, né, velho, o Walter, né, olha aí, enfim, cara, vocês podem ver todos os clubes quando vocês tiverem a pede completa, vamos lá, Flamengo, será que o Guerreiro tá aqui? Olha o Guerreiro, olha aqui o Guerreiro, olha o Guerreiro aí, olha a face do Guerreiro, velho, é isso aí, ó, o Paul Vitor, olha aí, o Everton, é isso aí, mano, isso aqui sim, cara, isso aqui é um tapa na cara da Konami, né, velho, olha o Diego aí, 83, a face do Diego, mito demais, cara, sensacional, vamos ver um outro time aí, vamos ver, por exemplo, o Palmeiras, cara, vamos lá, temos aqui Fernando Praz, aqui, ó, olha a face do Fernando Praz, temos aí Gabriel Jesus, olha a face do Gabriel Jesus, mano, ele tá com cara de churro ali também, né, velho, temos aí o Dudu, olha aí, ó, mano, não tem nem comparação, né, Guilherme, não tem nem como falar, velho, BMPs é outro esquema, né, velho, temos o Santos aqui também, temos o São Paulo, vamos lá, o Denis no gol, olha o Denis aí, o Rodrigo Caio, é isso aí, cara, temos o Kelvin aqui, olha só o André Chaves, cara, sensacional, né, olha o Lugano aí também, mano, incrível, 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 vejam só o uniforme ali com atualização já tudo certinha, da hora, né, Guilherme, da hora, né, e temos também, lógico, né, a série Argentina daqui, da Argentina, né, Boca Juniors e todos os outros clubes aqui, é, completo aqui, River Plate, São Lourenço e tal, Tigres, temos aqui também mais alguns campeonatos, isso aqui eu acho que é chileno, né, eu não sei, cara, é, Universidade Católica, é do Chile, né, é, Liga Chilena aqui, ah, e o Brasileirão, Série B aqui, certo, Bragantino, Bahia, Ceará, Criciúma, Goiás, Londrina, Verdense, Oeste, Paesandu, Tupi, olha o Vascão aí, Vasco da Gama, também, olha as passas aí, olha as passas aí, Grisada, mano, sensacional, né, velho, sensacional, top, né, top, top, e aqui tem os demais, né, tem a China aí, tem também os outros, os outras ligas, e aqui também tem os outros times, deixa eu ver os times clássicos como é que estão, os times clássicos, eles ainda vão mexer ainda mais pra frente, né, isso aqui tá de boa, bom, Grisada, então é isso aí, completar, acho que é o patch mais completo da internet até o momento, né, o BM Pass, completar principalmente a Campeonato Brasileiro, né, incrível, então se vocês gostaram, Grisada, mano, deixa o like aí, explode de like aí, deixa o seu comentário aí embaixo, o que você achou, aguarde os próximos vídeos que eu vou mostrar aí, os uniformes dos times, e também vou mostrar algumas partidas aí pra vocês curtirem, antes da gente começar a nossa Master League aí, beleza, eu vou mostrar a narração também e tudo mais, belezinha, espero que vocês tenham curtido então, mano, vai ser muito da hora, velho, vou ficar nessa aqui então, abração, fui, life's video.